Lance Stroll na pole position com o Racing Point, na frente do Red Bull do Max Verstappen. Sérgio Pérez em terceiro com outro Racing Point. Dois Alfa Romeo entre os dez primeiros. Os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton em sexto atrás do Renault do Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas em nono atrás do Kimi Raikkonen. Foi realmente uma prova de classificação para entrar para a história. Nunca se viu tanta zebra junto em um só grid. Pode-se dizer que foi por causa do asfalto novo, da temperatura fria, da chuva que ia e vinha. Foi por isso, ou melhor, foi por tudo isso que a classificação foi tão surpreendente. Mas o fato é que ninguém estava sozinho na pista. As condições eram as mesmas para as dez equipes e para os vinte pilotos. É que tem dia que simplesmente não dá para explicar. O que se pode dizer? Pode-se dizer muita coisa. O difícil é explicar de forma convincente. Talvez a teoria mais próxima da verdade é de que se deu bem quem colocou os pneus intermediários na hora certa. Max Verstappen falou disso, mas ele estava do lado errado. Do lado de quem se queixa que ia tudo bem com os pneus de chuva e que a equipe chamou para colocar os intermediários na hora errada. Segundo ele mesmo, o carro não parava no chão. Escorregava nas freadas e nas curvas. Patirava na hora que ele acelerava. Que o pneu certo era mesmo de chuva pesada. Bem, pode ser. Mas o Daniel Ricciardo colocou o seu Renault em quinto com os pneus de chuva pesada. E o Seba Nocon, também da Renault, ficou em sétimo com o mesmo tipo de pneus. A única diferença entre esses dois é que o Ricciardo já começou o Q3 com os pneus de chuva, enquanto o Ocon começou com os intermediários. Depois, quando ele passou para os de chuva, segundo ele mesmo, faltou mais uma volta para eles ficarem no ponto, na temperatura correta. Kimi Raikkonen foi o oitavo com o pneu de chuva e o companheiro dele em Alfa Romeo, o Antônio Giovinazzi, ficou em décimo com os intermediários. Ou seja, não tem uma explicação certa, incontestável, para essa história do melhor pneu ser o intermediário ou ser o pneu de chuva pesado. Talvez o Verstappen não tenha tirado a pole position do Lance Stroll porque os pneus dele não eram zero quilômetro, como os do Stroll. Mas os do Sérgio Pérez também eram novinhos em folha e o Verstappen ficou na frente dele. Lewis Hamilton foi pelo mesmo caminho. Disse que a troca dos pneus de chuva para os intermediários foi um pouco mais tarde do que devia. que não teve tempo para deixá-los na temperatura certa e que não havia o que fazer. O carro escorregava demais e não dava para acelerar. Na verdade, Hamilton tem mais razões para se alegrar do que para se lamentar. O novo lugar do Bottas no grid praticamente garante seu sétimo título mundial por antecipação. Isso porque ele só deixa de ser campeão nesse domingo se o Bottas vencer e fizer a melhor volta. E convenhamos que vencer largando em nono é super hiper difícil, mesmo para quem tem uma Mercedes na mão. Sem contar que para chegar em primeiro, o Bottas vai ter de passar pelo Hamilton. Objetivo, como sempre, Bottas foi direto ao ponto. A Mercedes simplesmente não conseguiu manter em Istambul o padrão que garantiu nove pole positions para o Hamilton e quatro para ele, Bottas, nas três corridas desse ano. Foi superada pelas outras. Sim, outras, no plural. Antes de começar esse qualify, muita gente apostava na pole position da Red Bull, de Max Verstappen. Até aí, dava para a Mercedes aguentar o trampo. A Red Bull é um adversária tradicional, tem quatro títulos mundiais e foi a única outra equipe a vencer uma corrida nesse ano. Dá até para contar duas, se a gente forçar um pouco a barra e incluir o primeiro lugar da irmãzinha Alfa Tauri em Monza. O difícil para a Mercedes engolir é ela ter tomado couro da Renault, no caso do Daniel Ricciardo, e até da Racing Point, que corre com o carro da Mercedes do ano passado. E se a gente olhar pela posição do Bottas, a nona do grid, a coisa fica ainda pior. Porque essa lista cresce, inclui até a Alfa Romeo, que é a equipe satélite da Ferrari, hoje mais inimiga do que a adversária da Mercedes. O que pode aliviar um pouco para a Total Wolf e sua turma é exatamente a colocação da Ferrari. Ela ficou em situação ainda pior. Sebastian Vettel vai largar em décimo primeiro e Charles Leclerc em décimo terceiro, já que Lando Norris, que tinha sido o décimo primeiro, perdeu cinco posições no grid porque não abortou uma volta em que havia recebido bandeira amarela dupla. Esse negócio de bandeira amarela também ameaçou a poliposição do Stroll, mas ele escapou em punho. Isso porque a dele foi bandeira simples. Nesse caso, os pilotos podem voltar a acelerar depois de passar pelo trecho em que houve problema. Mas com bandeira dupla, os pilotos são obrigados a abortar a volta, o que Lando Norris não fez. Uma punição seria um desastre para o Stroll. Essa bandeira amarela foi exatamente na volta da Poli. Só que a pista tinha melhorado tanto que, mesmo com bandeira amarela ou não, ele ainda conseguiu superar o Sérgio Pérez, que era o mais rápido até aquele momento, e o Verstappen, que ainda vinha em volta rápido. Resta ver se foi a pista que melhorou ou se foram os pneus. Ou ainda se o lance Stroll é melhor do que aceita os seus críticos, que não são poucos. Tem um argumento a favor dele. No Grande Prêmio da Itália de 2017, Stroll foi segundo em uma classificação em pista molhada com o carro da Williams, atrás apenas do Hamilton. Na época, o companheiro dele era o Felipe Massa, que foi o sétimo naquele grande. Na corrida, Stroll foi o sétimo. Hoje, perguntado sobre as suas possibilidades no domingo, ele admitiu que não tem chance de vitória, que os outros carros são muito mais rápidos do que o dele. Sim, é absoluta verdade. Mas em 2009, quando a Racing Point ainda se chamava Force India, Giancarlo Fisichella fez a pole position de Spa-Francorchamps e terminou a corrida em segundo. Foi a única pole position e a melhor colocação da equipe naquela encarnação. Mas quem sabe se o destino não está guardando o presente para a escuderia cor-de-rosa. Isso nós vamos ter de esperar para ver. Eu fico por aqui e convido todos vocês para se juntarem a mim na live de amanhã, que vai começar 40 minutos antes da largada do Grande Prêmio da Turquia. Ou seja, às 6h30. Sim, a largada vai ser às 7h10 da manhã. Eu vou deixar o link para a live aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Até amanhã e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.